Atenção você aí em casa, a partir de hoje, Goiás começa a emitir um novo RG nacional. Vamos saber todas as novidades do novo documento, como é que vai funcionar, como é que faz para tirar, tudo mais. Por isso, quem chega aqui à tela do Cidade Alerta e traz todas as informações é a Revana Oliveira. Boa noite, Revana. Oi, Branquinho. Boa noite para você, boa noite a todos. Todo mundo ansioso, querendo saber se já pode tirar esse novo RG, mas a informação é que ainda não. Primeiro, só as pessoas que vão solicitar a primeira via, ou seja, que ainda não tem o RG. E, por enquanto, esse RG pode ser solicitado só no VaptVupt da Praça Cívica, em Anápolis, no VaptVupt do Ana Shopping e também na unidade que faz a identidade lá na Prefeitura de Alexânia. Depois, daqui a 15 dias, esse serviço vai ser expandido para todo o Estado. E aí, Goiás tem até 2023 para poder se regularizar, organizar tudo direitinho, para que outras pessoas, nós que já temos a identidade, possamos fazer essa nova via, que vai ser tudo unificado, ou seja, vai ser possível fazer a identificação da pessoa em qualquer lugar do país. E ela também vai poder anexar ali num documento só título de eleitor, informações de saúde, outros dados que ela queira, registro profissional, enfim, são várias coisas para que a pessoa não precise ficar andando com vários documentos. A gente já faz muito isso hoje com a carteira de motorista, só que geralmente ela acaba substituindo a identidade e o CPF. Agora, com esse novo RG, você vai poder colocar o número da carteira de motorista e todos os demais dados para poder facilitar. Nós temos, inclusive, uma entrevista com a delegada Carolina Paim a respeito disso. Vamos assistir. Com o RG Nacional, o cidadão será identificado nacionalmente pelo número do seu CPF, podendo inserir outros dados pessoais no documento. Quem pode requerer esse RG Nacional neste primeiro momento? Apenas as pessoas que não possuem RG em Goiás, ou seja, que irão fazer a primeira via no nosso Estado. Neste momento, neste primeiro momento, apenas três unidades estão aptas a fazer o atendimento do RG Nacional. E no prazo de 15 dias, o atendimento será expandido a todo o Estado de Goiás. Esperar. Como eu estava vendo ali, parece que vai ter um QR Code nela também, ali dá para fazer a consulta, né? Como hoje já dá para fazer, inclusive, com a carteira de habilitação, vai dar para fazer uma consulta com o QR Code nela também, olha a imagem do QR Code aí. Pois é, mas ainda está só começando, né, Revana? Vai popularizar com mais tempo. Muito obrigado, a Revana Oliveira. Daqui a pouquinho a Revana volta com a gente. Valeu, Revana! Revana Oliveira